É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho Nós leva a vida bebendo Mulher bonita, nós beijamos Mas e sai correndo Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho Aqui o sistema é bruto mesmo A vaquejada no Nordeste No Sul, lá sou fervo e no Sudeste Melhor rodeio do Brasil O Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha E moda No Criente O Norte guarda riqueza Obrigado.